Abra os meus olhos Quero te ver, te conhecer E ser o que queres de mim Estou correndo, correndo pra ti Estou correndo, correndo pra ti Te dou meu coração Te dou meu coração Estou seguindo Mesmo que as lutas se andam me assustar Eu vejo cadeias caindo Grilhões se romperem E canto a ti, e canto a ti Honra e glória Força Força Eu cantarei Eu cantarei Te dou meu coração E canto a ti Honra e glória Força Força Eu cantarei Eu cantarei Te dou meu coração E canto a ti E canto a ti Eu cantarei Eu cantarei Te dou meu coração E canto a ti Honra e glória Honra e glória Eu cantarei 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 Por toda a eternidade Eu cantarei O teu amor Eu cantarei Por toda a eternidade Eu cantarei O teu amor Santo 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 Jesus Santo Jesus Eu cantarei Por toda a eternidade Eu cantarei O teu amor Eu cantarei Por toda a eternidade Eu cantarei O teu amor Digo 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 Teu amor, eu cantarei por toda eternidade, eu cantarei o Teu amor. Eu cantarei por toda eternidade, eu cantarei o Teu amor. Eu cantarei por toda eternidade, eu cantarei o Teu amor. Teu amor, eu cantarei o Teu amor. Teu amor, eu cantarei o Teu amor. Todos os dias sinto o Teu amor, é a Tua proteção. Todos os dias vou correndo para Te encontrar. Mas às vezes eu me perco em meio às lutas, em meio às dores, em meio às guerras dentro de mim. Mas confio e clamo a Ti. Eu confio e chamo a Ti. Mas às vezes eu me perco em meio às lutas, em meio às dores, em meio às guerras. Mas às vezes eu me perco em meio às dores, em meio às dores, em meio às dores. Mas às vezes eu me perco em meio às dores, em meio às dores, em meio às dores. Mas às vezes eu me perco em meio às dores, em meio às guerras. Abre o mão do que preciso, vou pra te encontrar. Abre o mão do que preciso, vou pra te encontrar. Posso ouvir o som de muitas vozes, tentando me alcançar. Posso ouvir a Tua voz, chamando o meu nome, dizendo, vem, vem, como estás? Posso ouvindo as ruas, posso ouvir o som de luz. Posso ouvir o som de luz. Posso ouvir as ruas, chamando o som de luz, mesmo assim, me chamar as ruas. Às vezes penso nas lutas e desilusões. Muitos dizem que eu não vou alcançar, mas creio em milagres, eu creio em Ti, Senhor. Em Tuas promessas, em Tua palavra, eu creio em milagres, eu creio em Ti, Senhor. Em Tuas promessas, em Tua palavra. Eu creio em milagres, Eu creio em Milagres, eu creio em Tuas promessas, em Tua palavra. Eu creio em milagres, eu creio em Ti, Senhor. Em Tuas promessas, em Tua palavra. Eu creio em Ti, Senhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto